e bom dia a todos 25 de março de 2022 agradeço a todos que estão aqui dá um like faz seus comentários não esqueçam de se inscrever viu pessoal e ativar o sininho mostrando como fazer manutenção nas luminárias internas do seu veículo como abrir essas proteção que existe aqui que são um plástico né acrílico né sem você danificar então aqui mostrando da Santa Fé né como é feito esse procedimento se eu achar de fenda assim ó bem falando bem afiadinha bem fina e aqui é simples ó essa aqui é aquela que fica no banco traseiro só você encaixar aqui firmou ou só firmou ou só aqui ó você vê que tem que firmar mesmo firmou assim a mão aqui ó ó pronto já abriu já soltou ó firmou abriu pronto aqui ó só que saiu né tá aqui ó inteirinha sem danificar sem nada então você pode ver essa lâmpada aqui é diferente um pouquinho mas é bem fácil de tirar é só usar uma chave de fenda com a conta aqui boa pode ser uma chave de teste que ela é ideal essa laterais aqui ó tem aqui da porta também tem essa também aqui né então você tem que ver aqui ó onde aperta para ligar é desse lado aqui ó você vai ver que ela encaixa aqui você vem fazendo assim ó ela vai vir bem justinha chega aqui ó ela encaixou aí você ó fez um pequeno movimento aqui ó já tirei aqui a proteção tranquilinha aqui ó dentro da lâmpada lá é uma uma lâmpada daquela mesmo que usa na placa do veículo entendeu aquele mesmo tipo de lâmpada fica aqui dentro ó então esse mais um vídeo para o canal mostrando para vocês espero que tenham gostado mostrando como tirar as proteções das luminárias da Santa Fé isso é bom você fazer para você dar uma limpeza aqui ou às vezes mesmo até para trocar sua lâmpada se tiver com problema uma vez colocar uma lâmpada de cor super branca o LED então você viu que não é difícil tá bom então aqui ó chave de fenda tem uma ponta bem afiadinha assim bem feitinha direitinha e não fazer muita força tem um local que ela vai encaixar você vai perceber que ela vai ter ó aqui ó tem um ressalto aqui ó bem que antes esse ressalto do Z assim ó você encaixa assim ó e força ela vai abrir e vai tirar mais um vídeo para o canal espero que tenham gostado mostrado e como abrir a proteção das luminárias interna do teto da Santa Fé